Fama Total hoje aqui no centro de Limeira, no Espaço Cultural Maria Alice, esse novo espaço cultural da cidade de Limeira que você vai conferir hoje a apresentação dele, Glaucio Lopes, que está homenageando uma das maiores cantoras do Brasil, Paula Fernandes Vamos entrar e conferir esse cantor fantástico da nossa cidade, homenageando outra monstra da música brasileira na voz dele Vamos conferir aqui no Fama Total E aí, escuta, tudo nessa vida tem seu preço, escuta, se chegou a hora de colher o que mandou, você mesmo me recordou, não fui eu Caminhão do dia sobre o céu, a solidão fui eu, o sol ainda dormia Hoje o Fama Total está aqui no centro da cidade de Limeira com o Glaucio Lopes, ele que vai se apresentar aqui no Espaço Cultural Maria Alice, no centro da cidade Glaucio, esse projeto é um projeto referência na cidade, é um projeto novo, há pouco tempo foi colocado aqui na cidade O artista, ele escolhe a cantora homenageada ou o cantor homenageado? Sim, boa noite, gente, primeiramente é um prazer estar aqui, obrigado por aceitarem meu convite Fama Total sempre fazendo a cobertura, aí eu fico muito feliz e muito honrado com a presença de vocês Esse é um projeto muito especial, eu recebi o convite através do Luciano Alves, muito obrigado pelo convite É um evento pela Prefeitura de Limeira, agora o Espaço Cultural Maria Alice, que está regendo esse evento É o segundo dia, é a segunda noite desse evento, a primeira noite foi com a minha amiga Simone Carvalho, mandar um beijo para ela Beijo, Simone, ela que fez a noite do Djavan E assim que eu recebi o convite, eles mesmos sugeriram, falou que podia fazer uma coisa puxada para o sertanejo, mas tinha que ser um cantor só Aí eu falei, pô, Paula Fernandes, que é uma das minhas maiores referências, eu sou apaixonado pelas composições da Paula Admiro como artista também, mas o que me chama muita atenção são as composições Essa noite promete, vai ser muito especial, estou muito feliz de estar aqui Fama total hoje na apresentação de Glaucio Lopes, essa homenagem a Paula Fernandes, essa ícone da música brasileira Está aqui do meu lado o Lu, como é conhecido aqui no Espaço Cultural Maria Alice O Xepa, mostra para mim, Joilson, e do meu outro lado o Felipe e essa menina bonita Angelina Angelina, Angelina, a única presença de mulher aqui no meio desses homarados é sua, né? Agora sim É difícil controlar eles? É, um pouco, o Felipe dá trabalho Não, mas não dá trabalho, ele ajuda bastante Felipe, fala um pouquinho para mim, como surgiu a ideia desse Espaço Cultural aqui em Limeira Que é um espaço cultural, acho que único na cidade Com essa acústica, com esse espaço de camarim para os artistas E com esse projeto novo dos artistas limerenses homenagear um artista nacional O projeto do Espaço Cultural Maria Alice, ele surgiu de nós mesmos, como artistas, sentirmos uma necessidade de ter um espaço privado Um espaço que possa ser nosso, onde a gente possa mostrar a nossa arte e compartilhar a arte juntamente com os outros artistas que nós temos, né? Então o objetivo do Espaço hoje em Limeira é a gente começar a trabalhar a formação de público e trabalhar o desenvolvimento cultural geral aí da nossa cidade Entendi O artista sendo reconhecido da maneira que ele deve ser, né? Então é muito gratificante, né? Olha que gostoso, você vê o artista sendo aplaudido, né? Onde você vê quem gosta do artista sentar, é poder desfrutar daquilo que ele gosta, né? E os projetos aí estão tendo de aula, de música, de teatro, né? Está tendo bastante atividade, bastante diversidade no espaço, né? O pessoal que se interessar é só entrar na página e procurar o contato lá e procurar as informações, bem bacana Música Pensei em palavras que gostece em você Palavras perdidas, de cétuas finas, perdendo a razão pra te ver Um bom de romance, um bom de romance, um bom de romance, um bom de sonho Pra te convencer palavras perdidas, quem sabe outras vidas, com paz e dinâmica, então poderia ser Alguém que desfira, tua que respira, júmero e faria, viver outro grande amor Seria de novo, tem mais que vontade, a necessidade que o tempo não apagou Pensei em palavras que trouxe em você Palavras perdidas, de cétuas finas, perdendo a razão pra te ver Um bom de romance, um bom de romance, uma voz que não acha, um bom de amor, um bom de sorrir Mas antes de ter palavras vividas, quem sabe outras vidas, com paz e dimagem, que não poderia ser Alguém que desfira, tua que respira, júmero e faria, viver outro grande amor Seria de novo, tem mais que vontade, a necessidade que o tempo não apagou Alguém que desfira, tua que respira Júlio, eu me faria viver um grande amor Seria de novo, nem mais de vontade A necessidade que o tempo não apagou O amor que a gente sente nunca se dá Seu amor a cada momento aumenta o mar Alguém que desfira, tua que respira Júlio, eu me faria viver um grande amor Seria de novo, nem mais de vontade A necessidade que o tempo não apagou Alguém que desfira, tua que respira Júlio, eu me faria viver um grande amor Seria de novo, nem mais de vontade Eu me faria viver um grande amor 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 Eu me faria viver um grande amor